Olá, bailarinas e bailarinas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula diferente, uma aula de festa junina. Que tal uma coreografia de festa junina? Vamos treinar uma coreografia diferente hoje? Vamos lá, então! Para começar, vamos dançar do jeito que quiser, enquanto a música toca, até começar a cantar, combinado? E aí, a gente vai para um lado. Um, dois, três e bater uma calma em quatro. Um, dois, três, calma. Um, dois, três, calma. Um, dois, três, calma. As meninas seguram a barra do vestido. Os meninos podem fazer uma mão na frente e outra atrás, certo? E aí, a gente vai fazer pontinha lá na frente. Pontinha, 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 pontinha e um coração. Vamos para a música? Vou colocar. E aí, a gente vai fazer pontinha. E aí, a gente vai fazer o que é o que é. Então, a gente não vai fazer pontinha. Quem vai fazer only in store? Não vai fazer pontinha. Ele agora também vai fazer pontinhas. E aí, a gente vai fazer pontinha. E aí, nós vamos fazer pontinhas. Agora, a gente vai fazer pé no E3, equilibrar lá em cima e o braço abrindo. E depois faz não para um lado e não para o outro. Vamos fazer isso com a música? Tudo junto agora, desde o começo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora, um passo de balé, que se chama curvo. A gente tem que equilibrar de pontinho de pé e ir andando para o lado. Depois, a gente vai fazer um salto. Ele é igual ao arabesque, lembra do arabesque? Mas agora, a gente vai saltar mais um tempo. Viram? Então, ó, curvo, salto e amor. Para o outro lado. Curvo, salto e amor. Vamos lá? Vou colocar a música. Vamos lá? Vou colocar a música. Vamos lá? Vamos lá? Vou colocar a música. Amém. Amém. Lá em cima, chacoalhando. Lá em cima, chacoalhando. Lá em cima, chacoalhando. Lá em cima, chacoalhando. Vamos com a música? Agora tem que fazer tudo em Quero Ver. Lá em cima, chacoalhando. Fracas, chacoalhando. Lá em cima, chacoalhando. Sempre mesmo. Amém. 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 E a pose. Muito bem. Muito bem, vocês arrasaram. Não esqueçam de pedir para mamãe, papai ou quem tiver junto com vocês, filmar ou tirar foto e mandar para a pro. Quer ver vocês dançando como nada? Muito obrigada por terem feito essa aula. Beijos e já estou com saudades.